FAMÍLIA COMUNHÃO FAMÍLIA COMUNHÃO PRAIA 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 FAMÍLIA COMUNHÃO FAMÍLIA COMUNHÃO PRAIA FAMÍLIA COMUNHÃO FAMÍLIA COMUNHÃO FAMÍLIA COMUNHÃO FAMÍLIA COMUNHÃO PRAIA 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 que todos nós fazemos parte da família de Deus, esse texto deixa claro e não nos surpreende a decisão de Jesus de confiar a sua mãe, ao seu discípulo amado e confiar o seu discípulo a sua própria mãe, ele fez algo ainda mais profundo ele deu uma nova identidade a João como filho de Maria e uma identidade a Maria como filho de João e hoje o que ele está nos dizendo é que Maria que foi portadora do Salvador, aquela que trouxe ao mundo Emmanuel Deus conosco na encarnação de um bebê, a divindade celestial, Maria que foi tão importante nesse processo e continuou ao lado de Jesus o tempo todo, que Maria seja a minha e a sua mãe como foi de João e que seja da humanidade uma maternidade espiritual, uma referência de mãe de dedicação e que João assim como eu e você possamos ser referências de irmandade, de cristianismo, de amor, de perdão, de perseverança hoje Jesus traz essa palavra de cuidado, Jesus faz de nós a sua família, tendo Deus como pai e uns aos outros como irmãos e irmãs o Stephen Fortican, ele disse assim como a cruz era formada por duas vigas Jesus une seus seguidores aqui na terra com o pai do céu em um relacionamento vertical e ele une os cristãos uns aos outros em um relacionamento horizontal a boa notícia do evangelho para todos nós é que nós pertencemos a uma família biológica e também espiritual e cada uma delas cumpre um propósito muito essencial para nossa maturidade relacional sendo assim, eu quero compartilhar com você para experimentarmos o cuidado do céu na nossa família eu quero refletir com você pelo menos três lições que o texto sagrado traz para as nossas vidas mas antes, vamos orar pai, esta é a tua palavra e eu te louvo em meio a essas poltronas confortáveis que eu estou na expectativa para ver a família reunida nesse lugar eu quero agora rogar aos céus pela unção para que através da internet por meio do Youtube da Anglicana Comunhão vai em cada lar alcança agora cada coração abençoa cada família vai agora também Senhor nos leitos de hospitais vai agora diante daqueles que enfermos estão lutando contra a Covid-19 Senhor em nome de Jesus vai e visita o pai de João de Viena abençoa Deus naquela UTI e nós liberamos agora o cuidado do céu assim como o Senhor fez com o Jimmy essa semana e o retirou do hospital e ele já está de volta em seu lar nós oramos para que tantas vitórias que o Senhor tem dado continue liberando sobre o teu povo e aqueles que durante essa pandemia sentiram a dor a frustração da perda de um familiar de um amigo por ter vindo a óbito através dessa Covid-19 nós rogamos para que o Espírito Santo venha consolando e trazendo cuidado ao coração e lutado ao sofrimento e a dor de cada pessoa nós nos solidarizamos e rogamos para que o Senhor a abençoe e agora por meio dessa palavra que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença Senhor tu que és a nossa rocha o nosso Redentor Amém então como experimentar esse cuidado primeiríssimo lugar receba filiação paternal olha você não é fit chocadeira não você tem um Pai Celestial Jesus morreu na cruz por nós para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus filhos do Pai Altíssimo filhos do coração do nosso Pai mediante a fé nós recebemos a salvação lembre-se Jesus tem palavra de perdão Jesus tem palavra de esperança de salvação e em Jesus nós recebemos então essa perspectiva de pertencimento da paternidade de um Deus que nos ama de tal forma que está pronta e ao extremo para alcançar o nosso coração a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8 o apóstolo Paulo escreve então aquele povo no verso 14 e 15 e diz porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam o Espírito que escravize mas receberam o Espírito que o adota como filhos por meio do qual nós clamamos Abba Pai você é guiado pelo Espírito de Deus então você é filho você tem um Deus que é Pai esse Pai é o Abba deixa eu te explicar no grego Abba é o que mais se aproxima do termo carinhoso que você pode chamar um Pai é do verbo aqui no Nordeste Paiinho ô Paiinho querido é o Papai é aquele que está junto é aquela expressão que sua alma clama diante do perigo na infância e você vê a intervenção de um Pai que vai lá e salva diante de um cachorro diante de uma situação difícil e você olha para o Pai e diz obrigado Paiinho é mais ou menos essa a ideia a Bíblia nos diz que nós somos adotados como filhos e Ele passa a ser o nosso Abba Paizinho expressão de amor e de confiança a grande questão aqui é a dificuldade de se sentir amado porque tem muitas pessoas que vivem uma orfandade de pais vivos esqueceram que Deus é Pai que Deus ama que Deus cuida que Deus está pronto a zelar e acompanhar hoje eu quero que você receba a paternidade celestial a Bíblia nos diz ainda o apóstolo Paulo quando escreve agora aos Gálatas no capítulo 3 verso 26 todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus é por meio de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus você é filho você é filha e lembre-se disso é do Pai Celestial é do Rei dos Reis do Senhor dos Senhores é do Criador dos Céus e da Terra você é um filho amado pela fé nós recebemos essa filiação toda família saudável tem paternidade no céu então não ande não haja como um órfão você ama o Pai Celestial ou o seu relacionamento com o seu Pai Biológico talvez deturpado talvez por ausência ou por algum tipo de violência você confunda e tenha dificuldade de se lançar nos braços do Pai Celestial pelo simples fato porque o seu Pai Biológico tem trazido tanta frustração hoje é tempo de você estabelecer a paternidade do céu sobre sua vida e viver como um filho amado com uma paternidade bem resolvida e isso vai abençoar demais a sua vida em segundo lugar decida pertencer a uma família espiritual você não tem pai? agora você precisa entender que você também tem uma família a família espiritual sabe qual é a diferença da família biológica para a família espiritual? é que na família biológica as coisas podem acabar o divórcio acaba uma família a morte de um ente querido acaba tudo é impressionante você já não tem mais aquele relacionamento mas a família espiritual não nada pode impedir uma família espiritual ela dura para sempre para toda a eternidade no céu você ainda vai continuar com a sua família espiritual então decida pertencer preste atenção existe uma grande diferença entre frequentar e pertencer você frequenta restaurante, loja, shopping diversos lugares mas pertencer é um outro nível compete a pessoas que foram geradas numa intimidade numa convivência você passa a pertencer tem pessoas que frequentam a igreja as pessoas que frequentam a igreja elas querem ser servidas elas querem fazer da igreja um lugar onde elas serão beneficiadas são os frequentadores mas aqueles que pertencem a igreja são aqueles que também são abençoados mas estão prontos a abençoar são aqueles que são cuidados mas estão prontos para cuidar são aqueles que colhem bênçãos mas estão prontos a dizimar a ofertar de forma generosa entenda a diferença do que frequenta e do que pertence o que frequenta vai dar o dismo se souber que a igreja tem alguma obra o que pertence dá para o princípio bíblico porque entenda a direção do céu há uma diferença muito grande entre frequentar e pertencer Paulo quando escreve as igrejas ele sempre chama os seus discípulos de filhos Timóteo meu filho amado Tito meu filho na fé veja a relação de família que nós como filhos somos gerados a imagem de Cristo diante a paternidade celestial o apóstolo Paulo quando escreve aos gálatas no capítulo 4 no versículo de número 19 o texto nos diz meus filhos olha como é que Paulo chama meus filhos novamente estou sofrendo dores de parto possua causa até que Cristo seja formado em vocês ah gente eu confesso dizer que eu amo a igreja família eu amo os filhos e filhas que Deus me concedeu cada um tem arrancado tanto orgulho do meu coração hoje aqui durante a transmissão eu estava meio de bobeira assim sabe eu estava querendo em cada filho agradecer eu saí chegando junto de cada um gente estou tão feliz hoje eu vi um filho de volta na bateria servindo louvando de forma tão linda uma unção saindo aqui desse aquário da bateria simplesmente pelo fato de um filho que entendeu os seus talentos e decidiu voltar para tocar e ministrar para a glória de Deus gente como é bom nós vemos a família reunida as pessoas que estão dedicadas que entendem o seu pertencimento e vem então para transmitir para louvar para interceder para servir ao Senhor com alegria decida pertencer escolha ter relacionamentos profundos saudáveis pertencer deve ser o seu objetivo como família da fé pertencer é escolher se sacrificar os seus desejos pessoais pelo bem maior de todos quando a igreja se torna numa família para você pertencer você nunca mais desiste dela sair da igreja não é uma opção decepções acontecem em toda família mas isso não pode te levar a sair aí eu encontrei uma pessoa que disse olha bispo eu saí da igreja por causa do pastor fulano e tal se você saiu da igreja por causa do pastor fulano e tal é porque você nunca entrou por causa de Jesus você precisa ter Jesus como centro da sua fé você precisa ter Jesus como alicerce da sua vida espiritual você não pode deixar que nenhuma decepção venha te tirar porque você pertence a uma família sair da igreja é um divórcio é uma coisa é uma quebra de aliança e eu sempre tenho muita dificuldade com pessoas que vem de outras igrejas e às vezes chegam falando seus pastores já digam você é o próximo porque e são órfãos que acabam repetindo essas coisas nós precisamos entender que há igrejas que tem um ministério terapêutico pessoas às vezes que saem muito machucadas são decepções gravíssimas e a nossa igreja tem sido uma incubadora que tem abençoado que tem curado tem sido uma UTI neonatal para que pessoas venham nascer de novo aqui mas nós precisamos valorizar mais a família a igreja e entender que o cuidado vem através da família espiritual veja Jesus quando olhou para Maria disse Maria está aí João João é meu discípulo amado você vai ser a mãe dele agora João você vai ser filho de Maria você vai agora servi-la é essa perspectiva que nós precisamos ter na casa do pai nós precisamos estar prontos a exercer paternidade e cuidado mútuo em todo o tempo veja que o autor que escreve aos hebreus no capítulo 10 verso 25 diz não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia se congregar estar juntos em comunhão com cadeira acolchoada é melhor ainda veja é um mandamento de Deus é um princípio de Deus não deixe de se reunir é por isso que eu estou agoniado com esse decreto gente em nome de Jesus a gente precisa abrir essas portas de novo gente vocês precisam gente que benção aleluia tem algumas pessoas aqui que estão sentadas agora estão servindo mas estão sentados agora depois eles vão colocar nos grupos lá dos líderes de célula para a gente compartilhar nas células a experiência que foi estar nesses pastos verdejantes dessa família para pertencer terceiro e último lugar escolha cuidar da sua igreja família você tem uma paternidade você pertence a uma família e agora e agora você cuida essa é a nossa missão é servir é estar pronto a fazer a diferença é estar em uma célula é ser discipulado é estar pronto para discipular é engajar-se em um ministério como voluntário e servir ao Senhor família é um patrimônio único de valor imensurável família é o lugar mais seguro para você investir na família a gente investe em toda a nossa vida e na igreja não pode ser diferente quem ama investe quem ama confia quem ama entrega o seu melhor quem ama não mede esforços foi isso que Jesus fez na cruz ele deu o seu melhor ele deu a sua vida e na hora de olhar para sua mãe e para o seu discípulo ele confiou cada um sobre a responsabilidade do outro o amor é a base de tudo o que Deus faz veja a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna nós precisamos entender que dá o nosso melhor o melhor do nosso tempo dos nossos recursos dos nossos dons habilidades caráter dedicação investir naquilo que realmente importa que são as pessoas por que dessa transmissão? porque nós queremos alcançar você porque nós queremos abençoar você porque nós queremos levar esta palavra de cuidado ao seu coração e cabe a você estar pronto a ser um instrumento desse cuidado na vida do próximo você acha que eu sozinho consigo acompanhar nossos mais de mil filhos e filhas? claro que não mas graças aos pastores graças aos líderes de célula nós temos então esse cuidado os coordenadores supervisores e líderes que cuidam que amam que estão juntos em todos os momentos é impressionante isso e eu quero louvar e agradecer a Deus e você? está pronto para cuidar da família? você está sendo abençoado inclusive através desse YouTube? que tal você agora dar um like aí nesse vídeo? porque vai gerar relevância para o YouTube e vai nos elevar cada vez mais para podermos alcançar mais e mais pessoas dá um like nesse vídeo envia o link desse vídeo para que outras pessoas possam estar conosco também e possam conhecer a nossa igreja família cuide da sua família dando like cuide da sua família investindo enviando o link amando as pessoas acompanhando dê o seu melhor lembre-se nós cuidamos sendo cuidados nós não esperamos ser cuidados para depois cuidar ah, é um processo cíclico que não pode parar como estão os seus investimentos na família de Deus receba o cuidado de Deus por meio da sua família espiritual hoje eu quero liberar o cuidado do céu sobre aqueles que enfermos estão quero liberar o cuidado do céu sobre aqueles que de luto estão o cuidado do céu para você que está aflito você que está desesperado pessoas que estão ansiosas há pessoas que estão em pânico também não é para menos a situação está caótica nós vemos aí essa covid se alastrando pelo planeta e os meios de comunicação só pioram cada vez mais a situação e tem pessoas que estão vidradas estão ligadas nisso e estão com pânico no coração nós queremos liberar uma palavra agora de cuidado de amor sobre o seu coração sim Deus cuida de você ele cuida tanto que ao olhar para sua mãe Maria cuidando da mesma ele disse mãe aí está o seu filho João e olhando para o seu irmão João ele disse aí está a sua mãe Maria hoje eu estou aqui para dizer a você que você tem sim uma mãe você tem um pai biológico mas você também tem mães e pais espirituais são pastores que estão prontos para te acolher são líderes através das células que estão prontos para cuidar de você e você está pronto para ser cuidado aqui está a sua família espiritual se inclua nessa família pertence a essa família você tem um pai que hoje ele te diz eu cuido de ti filho filha eu cuido de você você aí onde você estiver coloque sua mão agora no seu coração e sinta o cuidado do céu invadindo agora o seu coração pai muito obrigado por essa palavra obrigado pela tua sensibilidade e cuidado com Maria e João hoje comigo e com todos aqueles que online estão conosco recebendo essa palavra obrigado pelo teu cuidado e amor Deus cuida de cada vida cuida Senhor das aflições que estão enfrentando das dores que estão vivendo do luto que estão abargando do pânico que se estabeleceu do medo que muitas vezes oprime cuida do teu povo que reunido através do Youtube aqui estão conectados conosco Deus cuida de mim cuida da família comunhão cuida de cada vida eu os abençoo agora em nome de Jesus amém